O tema Desiguais Diferentes, Quilombolas e Indígenas no Censo de 2010 foi apresentado na Unicamp no dia 8 de abril pela pesquisadora Marta Amaral Azevedo, do Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, e pelo professor José Maurício Arrute, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O evento faz parte da série de seminários Tempo de Debate, promovido mensalmente pelo NEPO da Unicamp. O Tempo de Debate são encontros mensais que acontecem no Núcleo de Estudos de População da Unicamp, NEPO, que buscam a interação e a socialização entre os pesquisadores para discutir temas e pesquisas desenvolvidos por seus pós-graduandos, pesquisadores e docentes. O seminário de hoje é para apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa que nós estamos fazendo sobre a relação entre diversidade étnico-territorial e desigualdade no Brasil. Na verdade, a gente está tentando fazer o encontro entre duas perspectivas muito diferentes entre si e que, em geral, não produzem cruzamentos. De um lado, o tema da desigualdade estrutural brasileira, da desigualdade de classe socioeconômica, que hoje, mais recentemente, nos últimos decênios, tem incorporado o tema da diversidade sociorracial e de gênero, e com outro campo de discussão, que é o campo da etnologia, propriamente dito, tanto a etnologia indígena quanto a etnologia quilombola, que, em princípio, não estão sensibilizados para o tema da desigualdade ou da pobreza, porque, historicamente, esses temas são muito baseados em perspectivas etnocêntricas. O que é pobreza para um grupo indígena, cujo valor de vida é estar no meio da mata, sobreviver da caça e esse tipo de coisa. Então, a história dessas duas discussões é uma história muito separada uma da outra, só que, nos últimos 15 anos, a gente parte de um diagnóstico de que, nos últimos 15 anos, essa perspectiva mudou bastante. Quer dizer, tanto a presença indígena nas cidades é muito intensa, quanto a demanda indígena por educação, por saneamento, também é bastante intensa. E, de outro lado, o governo federal cada vez mais promove políticas de combate à pobreza, que incluem essas populações também, tanto as populações indígenas quanto quilombolas. Então, a gente, partindo dessa observação de uma certa mudança de conjuntura dos últimos 15 anos, a gente resolveu enfrentar esse problema e estamos aqui fazendo um esforço de cruzar a perspectiva, o tema de pesquisa da desigualdade, com tentando dar respostas qualificadas, a partir de questões colocadas no plano mais qualitativo, não só quantitativo, que digam respeito a essas populações, reconhecendo a particularidade da forma pela qual elas se relacionam com essas categorias de pobreza, desigualdade, meio ambiente. Com esse trabalho que a gente desenvolveu, para tentar entender a questão da desigualdade entre povos indígenas quilombolas e sociedade brasileira, de uma maneira geral, a gente partiu dos resultados do Censo Demográfico de 2010. Aqui no NEPO, no Núcleo de Estudos de População, a gente tem uma linha de pesquisa, que é a demografia de etnias, que trabalha justamente pensando os indicadores de qualidade de vida para essas populações, para os povos indígenas e para populações afrodescendentes, quilombolas e outras populações etnicamente diferenciadas. Esse trabalho, a gente pegou os dados do Censo de 2010 e trabalhou os indicadores de desigualdade socioeconômica e viu como que esses indicadores se comportam desagregando os dados por raça-cor. Então, a gente trabalhou com a categoria indígena e trabalhamos com a categoria negro, que são as pessoas que respondem na pergunta raça-cor, que respondem que são ou pardos ou pretos, e pardos e pretos, então, por categoria negro, e trabalhamos com uma metodologia de espacialização. Então, nós pegamos os territórios quilombolas a partir tanto da oficialização desses territórios quilombolas, quanto a partir das informações que se tem sobre aonde se localizam esses quilombos, remontando os setores censitários especiais a partir dessa informação espacial. E as terras indígenas, a gente trabalhou com todas as terras indígenas identificadas pela FUNAI. Então, esse foi o trabalho, onde a gente mostra que a desigualdade entre essas populações indígenas e quilombolas, ela é muito pior, ou seja, tem muito menos acesso a serviços como educação, saúde e aspectos econômicos, de moradia, de domicílios, do que a população não quilombola e população não indígena. Então, a gente mostra que a desigualdade por raça-cor, ela é pertinente, é importante que o Brasil tenha esses indicadores por raça-cor para pensar políticas públicas específicas para essas populações. Legenda Adriana Zanotto